Voto impresso derrubado na Câmara, apoiador do presidente Jair Bolsonaro preso pelo STF e o presidente respondendo que vai pedir o impeachment de ministros do STF. Tudo isso parece uma grande confusão que parece que vai dar ruim pro presidente Bolsonaro, né? Mas e se eu te falar que isso era tudo o que ele queria pra emplacar a narrativa dele? Você acredita? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra que você continue aqui recebendo as maiores notícias, as maiores análises sobre marketing político e sobre política brasileira. A semana política foi caótica no Brasil, cheia de novidades. Então, por exemplo, a gente teve o voto impresso, que era uma bandeira que o presidente Jair Bolsonaro vinha defendendo nos últimos meses, pra não dizer nos últimos anos, derrubada na Câmara, ou seja, já era. E ao mesmo tempo, um apoiador grande do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi preso num inquérito sobre ataques às instituições democráticas, ataques à democracia, a pedido do ministro Alexandre de Moraes do STF. Ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro reagiu dizendo que vai pedir ao Senado a investigação e assim por diante o impeachment de dois ministros do STF, o próprio Alexandre de Moraes e ao mesmo tempo o Luiz Roberto Barroso, que é quem foi contrário, né, que é o atual presidente do TSE, que foi completamente contrário à ideia do tal voto impresso. E aí, tem muita gente que fica me perguntando, né, falando, Lucas, mas isso é ruim pro presidente Jair Bolsonaro, porque ele começa a entrar em uma crise atrás da outra, ele foi derrotado no Congresso na questão do voto impresso, aí teve um apoiador preso, aí agora ele vai pro Senado pedir o impeachment de ministros do STF e boa parte dos senadores já se manifestaram contra esse pedido, alguns até falaram que vai acontecer o contrário, que vão abrir realmente é o impeachment do Bolsonaro. Então, assim, muita gente fica nessa expectativa de que o presidente possa se prejudicar ou possa até sofrer o impeachment e perder o cargo. Mas é justamente o contrário. Bolsonaro queria tudo isso. Ele queria a derrota do voto impresso pelos políticos, ele queria que o Congresso Nacional, ou que a Câmara dos Deputados, derrotasse o voto impresso, ele quer ver os apoiadores dele presos em inquéritos dessa forma, que são relacionados a crimes de opinião, né, ou sobre a opinião dos apoiadores dele, e ele quer esse embate direto contra o STF e seus ministros. Mas aí você me pergunta, por que ele quer tudo isso? E aí eu te falo o seguinte, você lembra que em 2018, o que que foi o mote da eleição de Jair Bolsonaro? O que que levou, o que que motivou as pessoas a votarem em Jair Bolsonaro? Não foi a questão do bandido bom é bandido morto, ou contra a corrupção, essas coisas são apêndices, são anexos do que realmente levou as pessoas a falarem, pô, eu vou votar nesse cara. O que, o grande motivo, o grande mote da eleição do Bolsonaro, a grande base da campanha de Bolsonaro, foi o sentimento antipolítico, ele representou a antipolítica, o antissistema, ou seja, as pessoas olhavam que existia a política tradicional, as instituições tradicionais, o sistema tradicional, e existia o Bolsonaro, mesmo que o presidente Jair Bolsonaro tenha sido por quase 30 anos, ou mais de 30 anos, deputado federal e sua família inteira participasse e estivesse na política, as pessoas o viram como alguém antipolítica, esse foi o grande mote da eleição do presidente Jair Bolsonaro. E quando a Câmara dos Deputados rejeita uma proposta de um tal de voto impresso auditável, que daria mais segurança, mais transparência para a eleição, segundo a campanha do presidente, tanto que ele conseguiu mudar a percepção das pessoas, antes dessa grande campanha que ele fez para o voto impresso, a maioria dos brasileiros era contra o voto impresso, e por um tempo, com essa campanha dele, a maioria dos brasileiros, mesmo que em margem pequena, se tornou favorável ao voto impresso, ele impõe a narrativa de que ele, o antissistema, ele, o antipolítica, ele, fora do mainstream da política, quer tornar a eleição mais transparente, e a política tradicional mainstream, não quer a eleição mais transparente, não quer o voto impresso auditável. Ele, mais uma vez, na estratégia de nós contra ele, que não é nova na política, a gente teve com vários presidentes, especialmente todo mundo sabe disso, com os governos do PT, que era a questão dos pobres contra os ricos, o nós contra eles do Bolsonaro, é a antipolítica, o antissistema, o anti-mainstream, contra a política tradicional. E perder na Câmara dos Deputados, justamente a questão do voto impresso, é muito simbólico para o Bolsonaro, pelo menos no segmento e no público, que tende a apoiá-lo, impor essa narrativa de que ele é o cara anti-sistema, brigando contra um sistema, contra um judiciário e um legislativo, que não querem deixá-lo vencer a eleição. Mais que isso, a derrota do voto impresso cria uma série de desculpas, uma série de alternativas para Bolsonaro. As pesquisas de opinião recente mostram que o presidente tem uma certa queda de popularidade, e uma certa dificuldade ali nas intenções de voto. Ainda é cedo. A gente viu que, se a gente confiasse nas pesquisas de dois anos antes da eleição passada, Bolsonaro sequer estaria no segundo turno. Então, assim, mas mesmo assim, visando esses resultados, vislumbrando esses resultados, o presidente já cria a desculpa de que se chegar lá perto da eleição e ele não estiver bem nas pesquisas, ele pode dizer que não será candidato porque não tem voto impresso e a eleição no Brasil não é confiável. E, ao mesmo tempo, se ele estiver bem colocado nas pesquisas, sair candidato e, mesmo assim, perder a eleição, Bolsonaro pode falar que a eleição foi fraudada porque não existe o voto impresso e o voto não pode ser auditado, então que ele não confia nos resultados da eleição, como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos na questão dos votos pelo correio. Ou seja, o voto impresso do Bolsonaro tem muito a cara do voto pelo correio do Trump. Ou seja, o Trump era contra os votos pelo correio, dizia que isso poderia fraudar as eleições, ele perdeu as eleições e ele foi para a rua, procurou o seu público para falar isso, para falar que, olha, a eleição foi fraudada porque teve os votos pelo correio e teve aquela manifestação histórica nos Estados Unidos, a dificuldade histórica em se reconhecer resultados e boa parte da população insatisfeita com os resultados da eleição, causando uma grande convulsão social, que talvez seja outra estratégia do Bolsonaro, outra alternativa que essa questão do voto impresso rejeitado crie para ele. E a última alternativa é, caso o Bolsonaro vença as eleições sem o voto impresso, ele vai dizer, ele provavelmente vai vencer em um segundo turno, ele vai dizer, era para eu ter vencido no primeiro se tivesse o voto impresso, ou seja, ele ganhou alternativas ou desculpas ou narrativas ou caminhos de campanha impressionantes com a questão do voto impresso. E sobre a prisão do Roberto Jefferson e essa história do impeachment dos ministros do STF? O Bolsonaro não vinha se posicionando sobre a prisão de alguns de seus aliados ou de alguns de seus apoiadores, como foi com o Daniel Silveira, como foi com o Oswaldo Eustáquio, ele não se posicionou de forma veemente. Essa do Roberto Jefferson, por ser um apoiador de nível ainda muito maior e de nível político, Bolsonaro se posicionou dizendo que vai pedir o impeachment ou vai pedir a investigação dos ministros Alexandre de Moraes, que mandou prender o Roberto Jefferson, e do Luiz Roberto Barroso, que é quem ficou ali contra a questão do voto impresso e até abriu um processo de investigação contra o presidente no TSE e tal, por fake news. São os dois grandes rivais ali do presidente no STF. E por que o Bolsonaro faz isso? Porque nesse momento, ele já começa a cavar a sua reeleição, ele já começa a construir uma narrativa. porque politicamente, internamente, o Bolsonaro já tem construído alguns apoios. Ele trouxe aí o Centrão por meio do PP, do Ciro Nogueira. Então, da parte política ali, na questão de um possível impeachment, que obrigatoriamente tem que passar pelo Congresso Nacional, ele já trouxe figuras que talvez, ou o grupo do Centrão, que talvez segurem isso por ele. Então, ele começa a jogar para a plateia, ele começa a jogar para o público, que é quem, no fim, decide a eleição. E como é que ele joga para o público dele? Mostrando, mais uma vez, nessa estratégia do nós, o antissistema, a antipolítica, e eles, a política tradicional, mainstream, está nos perseguindo. Eles prendem os nossos apoiadores, eles prendem e perseguem os conservadores por suas opiniões. É essa a narrativa que Bolsonaro constrói. E, ao mesmo tempo, para não parecer um líder fraco dessa turma, para não parecer um líder fraco das pessoas que pensam dessa forma, ele fala, não, eu quero o impeachment dos ministros do STF, ou, no caso, eu quero a investigação dos ministros do STF. Só que, ao mesmo tempo, até a narrativa reativa, né, da oposição, e, principalmente, do campo da direita, que não apoia mais o Bolsonaro, como os liberais, é que teria CPI Lava Toga, e faltou uma assinatura, e a assinatura foi justamente a de Flávio Bolsonaro, que, na época, estava sob foco com as investigações do STF, e tal, sobre a questão do STF, não da Justiça do Rio de Janeiro, mas com processos e recursos rolando no STF, sobre a questão das rachadinhas. Então, Bolsonaro, ele tem que tomar esse cuidado ao colocar essa narrativa de que ele é contra a perseguição do STF, que ele sempre se posicionou, porque ele e a família dele, na verdade, só começaram a adotar esse discurso mais incisivo contra o STF agora. E aí você me pergunta, Lucas, mas tudo isso vai dar certo? O presidente vai conseguir impor essa narrativa de que, olha, estão perseguindo os meus apoiadores, olha, o sistema não quer que eu vença a eleição? Só a eleição e o tempo irão mostrar. Alguns dados, como esse que eu falei agora há pouco, sobre a questão do apoio dos brasileiros ao voto impresso, e tal, começam a indicar que uma parcela da população começa realmente a encarar essa narrativa do presidente como verdadeira e ele tem tempo para fortalecer isso, para construir ainda mais isso, para calçar ainda mais isso. Então, se você é a favor do presidente, se você é apoiador dele, saiba que tudo isso é uma estratégia. E se você é contra o presidente, saiba que tudo isso é uma estratégia de que você precisa reagir. Por exemplo, nessa questão do voto impresso, se eu fosse dos partidos de oposição, eu teria aprovado essa porcaria, para simplesmente tirar essa possibilidade de narrativa do Bolsonaro de que as eleições não são confiáveis, de que as eleições são fraudadas, porque se existisse o voto impresso e Bolsonaro perdesse a eleição, ele não poderia falar mais nada. Então é isso, entender o que está em jogo nessas histórias que a gente está vivendo, nesse caos político que a gente está vivendo sobre voto impresso, sobre prisão de apoiadores do presidente, impeachment de ministros do STF, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e principalmente espero que você comente aqui o que você acha. Deixe o seu like, não esquece, inscreva-se no canal e até a próxima semana e tchau!